Ela brotou na favela com a mente envenenada Amante da putaria, doida pra dar uma acertada Ela brotou na favela com a mente envenenada Amante da putaria, doida pra dar uma acertada Ela brotou, lá no meu setor Piranha que é piranha, eu tenho reza de amul Vai tomar safado, vai tomar tapar Vai tomar safado, vai tomar tapar Ela brotou na favela com a mente envenenada Amante da putaria, doida pra dar uma sentada Ela brotou na favela com a mente envenenada Amante da putaria, doida pra dar uma sentada Ela brotou, pulou no meu setor Piranha que é piranha, não tem resta de amor Vai tomar safado, vai tomar tacar 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 Vai, 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 vai Toma da prânca